Vasodilatadores. Os vasodilatadores, pessoal, trago até essa imagem que é do Frank McGrath, um atleta que era da Universal, porque muitas pessoas pensam quando nós falamos de vasodilatadores, o efeito na suplementação que a gente deseja é esse efeito estético, né? De aumentar o calibre da veia, de ver mais veias e por aí vai. E na verdade não é isso. A lógica na nutrição esportiva de suplementar com o vasodilatador é aumentar o fluxo sanguíneo para a musculatura e com isso melhorar o desempenho e acelerar a recuperação. Então o objetivo da suplementação com o vasodilatador não é a questão estética em si, isso não tem relevância nenhuma. O objetivo com a suplementação de vasodilatador é melhorar o desempenho. Essa melhora de desempenho geralmente é vista através do aumento do número de repetições, prolongando o tempo até a fadiga e melhorar também a recuperação muscular. A nível clínico, um vasodilatador vai auxiliar na redução da pressão arterial. Todos os vasodilatadores que eu vou mencionar aqui, arginina, citrullinos, nitratos, nós temos estudos em humanos mostrando redução de pressão arterial. Pacientes hipertensos, obviamente, são os pacientes mais responsivos à suplementação. Então, quer o seu paciente tenha 10% ou 50% de gordura, ele pode se beneficiar com a suplementação de vasodilatador porque a gente não visa essa questão estética. A questão de ver mais vezes, etc., isso tem relação com a gordura. Quanto menos gordura você tem, mais fina a pele, questão genética também, você tem uma maior vasodilatação. Mas o objetivo da suplementação com o vasodilatador é melhorar o desempenho, acelerar a recuperação, parte clínica, reduzir pressão arterial, contribuindo em pacientes com hipertensão, ok?